E aí pessoal, mais um dia aqui, e aqui eu tô na STTU, atrás da outra STTU que eu fui, pra ver se respeita aqui, tem vale de deficiência aqui, ó, aqui eu tô na STTU aqui, tem vale de deficiência. E aqui eu vou, ó, aqui até perto de mim tem vale de deficiência, e aqui a STTU, e mais um dia aqui, e aqui tão, ó, tem pisotado, tem essas coisas aqui, e tem uma pessoa com deficiência, com deficiência de vida. E aqui, e é isso pessoal, e ali também tem outro, outro da, da, aqui tem da STTU, os guardas da STTU aqui, E é isso pessoal, eu vou tá nessa transmissão, me curta o meu canal e se inscreva.